E confiamos, e oramos a Deus, Deus ouve e responde, e dá tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.